Fala aí queridos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Rainbow Six Siege Mais uma parte de anais pra vocês, tô de Bucky, tem uma galera que tem uma tara no Bucky, né? Ah, Paty vai de Bucky todo vídeo, vai de Bucky, vai de Bucky, vai de Bucky, eu falei, mano, por que eu não tô indo de Bucky, né? De tempos em tempos minha mira fica mais batata, né? Ela já é batata, às vezes ela fica mais batata ainda E aí eu não consigo jogar com a Kog, tá ligado? Aí eu tenho que jogar com alguns personagens que a mira, a Paty Finga, né, holográfica Ou qualquer outra mira, que elas valorizem um pouco aí o recoil E eu tô com essa mira meio batata, então tô jogando aí de patifinha, vamos ver se dá uma melhorada, né? E aí eu vou tentar, eu vou tentar, vamos ver se a gente faz uma boa partida aí, né? Molecada aí, o Otari tá travado, então vamos ver o que vai acontecer Vambora, temos que achar o Contente Biológico Ah, caralho, sempre que eu não faço uma abordada de Glass também Opa, aí embaixo Muito bem, Contente Biológico localizado Olé Beleza Muqueamos, muqueamos o nosso drone Vamos se concentrar agora, né, queridos Olha ali, olha ali, ah, olha Caraca, velho, por um pouquinho, mano Lucalizando o dispositivo Garagem Mosada, dona de Mosada Tá aqui comigo Tá aqui comigo O cara tava segurando aí Tá um pouquinho bugado, hein, campeão Ai, mano Ai, mano Mano, por que eu não joguei uma granada, velho Eu sabia, eu tinha muita certeza que o cara tava aí, mano Vocês viram quando eu fui mirado? Eu tinha muita certeza que o cara tava aí, velho Nossa, mano Uh, que burro, velho Atividade Para de proteger o container Oxi Evaporou, mano Nossa, que bala Rapaz Ah Ah, no O recolhe desenhou a cabeça do maluco, velho Foi boa, foi boa Foi azar, mano Olha, o maluco com a mira no peito O outro com a mira na cabeça Ai, caraca Bom, vambora, manos Tô pensando que eu vou jogar Que mira, vai Nossa, cara Nossa, cara Bom, enfim, isso aqui é mais Rainbow Seeds Taca o dedo nesse like O canal tá indo muito bem Graças a vocês Então se você curte o canal Se você curte o conteúdo Eu vou pedir, por favor Não custa Tem um botão aí embaixo Que é o compartilhar Clica nele E aí você vai ter várias redes sociais Escolhe um WhatsApp, Twitter, Facebook Mano, divulga Manda lá no Twitter Me ajuda Na verdade Qualquer rede social Manda pra um amigo Frente-me, manda no Twitter Porque, velho A molecada tá fazendo isso E o canal tá, tipo Dando um bom Muito foda Graças a vocês Tô muito grato a isso mesmo Então se você curte o conteúdo Se você quer ajudar Mano, é a melhor maneira Fica de olho na Twitch Tá rolando live Lá direto Twitch.tv Barra o patife E Fica de olho Se você gosta dos vídeos De Rainbow Tem uma playlist De Rainbow aí, filho É jogatina demais De Rainbow São quase 800 vídeos De Rainbow Six Então Não perca Acompanhe todos Vambora Eu fortifiquei? Não Então vamos aproveitar Eu fortifiquei aqui Quebra Quebra, mas é horrível, né Quebra, mas é horrível Quebra, mas é horrível Devagar, descendo na sua direita Tem Descendo a escada Na sua direita Cuidado Boa 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 Ah, não fiz isso, mano. 2017, velho. Ainda bem que o maluco me salvou, mano. Boa. Caraca, mano. Caraca, mano. Vambora. Partidão, mano. É o time todo equilibrado, velho. Que bonito, ó. Tá todo mundo 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2. E o cara que tá em última, ele tá com duas assistências, né. Tem que ver quanto time tá bacana. A gente jogou umas partidas juntos, esses caras aí. Jogam bem, se comunicam, tá uns são legais. Agora vamos pensar... Mano, vamos de Glass, velho. Ou vamos de Blackbeard. Ou Glass. Ou Buck. Não sei. Mas, mano... Ah, já pegaram. Nossa, Capitão, velho. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo de Capitão, cachorro. Vambora. Tem uma ibaninha ali. Se for aí embaixo, vai ser maneiro, mano. Dá pra atacar, fumar sendo Capitão em vários cantos e peitelhar os malucos fortemente. Vai ser divertido. Vambora. Ajudicação do Container Biológico. Vou a 1, mano. A partida tá boa, velho. Bom trabalho. O Container Biológico foi localizado. Hum, que delícia. Endspot. Assim, boa. Olha o meu drone bugando. Que merda. A árvore cresceu. Embaixo do meu drone. Que nem naquele vídeo do... Raça Negra. Do Silvio Santos, sabe? Um autógrafo do Raça Negra. Um autógrafo do Raça Negra. Bom, acho que tem um jeito muito maneiro de pentear os caras. Só tem um jeito dos caras me segurarem nesse rush aqui, ó. Se liga. Que é o teto. Deixa eu colocar esse drone aqui e olhar pro teto. Nada no teto. Tem que tomar cuidado com a pula pirata. Dá pra ir. Beleza. Dá pra ir, ó. Olha, olha. Se liga, ó. Ó, 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 ó. A atividade inimiga forte é proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Ah, me pegou. Os caras pegaram a manha porque eu era contente. Eu vacilei também, mano. O rush da minhoquinha não funcionou, velho. Eu devia ter levantado. Na hora que eu vi os pássaros, eu só levantava e matava esse cara porque ele ia estar correndo. Boa, meu time entrou. Ai, boa. Olha esse time, maluco. Em cima, em cima, em cima, em cima. Ganhamos. Nossa. Eu nem vi o que aconteceu. Eu sei que eu dei minha cara lá. Mas jogaram demais, demais, demais. Foi boa, mano. Foi boa. Caraca, eu tô muito precisando, velho. Pegar um dia só jogar o Rainbow, velho. Só jogar o Rainbow. Eu tô muito batata, mano. Meu tempo de reação pras paradas tá muito lento, velho. E eu gosto de jogar de personagem rápido, né. Ah, vamos ver, mano. Ó, tem patch programado pra amanhã ou depois de amanhã? Pra depois de amanhã no Rainbow. Será que vem coisa boa aí? Não sabemos. Estamos na esperança que sim, né. Mas não sabemos, não sabemos se tem coisa boa vindo por aí. Ai, caraca. Vamos lá. Vamos testar mais frenético, esse round. Vambora, vai. Tem que começar a partificando essa aqui. Puta, a mira aqui é mó delícia, mano. E aqui, boa. Me concentra, queridos. Perdoem o mudinho aí. Dez segundos e contando. Onde nos localizaram o container biológico. Ah! E contando. Já pode parar de se preocupar com a gente. Proteja o container biológico a qualquer custo. Dez segundos e contando. Vamos lá. 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 Ah, dá para ter uma rotada lá atrás. Vamos lá. 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 Vamos lá.